pai escuta sério é importante você tem que deixar eu lançar o aquecimento tá todo mundo pedindo eu sei mas agora gostou agora gostou a gente tem que lançar não mas olha a gente pode fazer assim não precisa lançar na quinta-feira que tem os lançamentos a gente lança numa segunda não precisa ser um lançamento gigante a gente lança só porque a galera pediu muito só solta nas plataformas tá só solta tchau tô ocupado ai não cara tem que ter um vídeo isso agora convencer pra ter um vídeo eu tive uma ideia a gente tem que fazer um vídeo para o youtube para não ficar só capa e áudio não não é um clipe nossa a gente essa música não é nosso fit ainda eu sei mas é só para ficar presta atenção não precisa ser um clipe não é um lançamento é só um gostinho do que a gente vai fazer no nosso fim de pessoas que não é o nosso fit ainda eu quero fazer uma música com você sério tá tá bom só agora brincadeira para o rios né agora você tá querendo virar a música tá mas vamos fazer a gente vai fazer um vídeo assim nada demais só para dar um gostinho pode ser tira sendo tira né te amo também tá é difícil ser filho e ser artista também tá tá mas eu te amo vamos gravar o vídeo tchau esse é o novo aquecimento aquecimento da trilha esse é o novo aquecimento aquecimento da trilha tá preparada para o combate tá preparada para o combate novinha faz o seu só solta aquela que eu rebolo solta que eu vou deslizando agora larga a tremidinha vai debocha 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 e faz carão vai debocha debocha tem que respeitar vai debocha 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 e faz carão vai debocha despedida e vai debocha 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 Solta que eu vou deslizando Agora larga a tremidinha Vai rebochar, rebochar, rebocha e faz carão Vai rebochar, rebochar, rebocha e faz carão Vai rebochar, rebochar Esse é o novo aquecimento, aquecimento da dílha Esse é o novo aquecimento, aquecimento da dílha Aquecimento da dílha Aquecimento da dílha